Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, rapaziada, é o seguinte Vocês sabem que nessas últimas temporadas, basicamente, a gente teve muitos heróis, certo? Quando eu digo muitos heróis, mas muitos, muitos, muitos heróis mesmo, aqui como skins novas no Fortnite Aí é que tá, rapaziada, tivemos uma temporada da Marvel, daí veio aí Pacote do Coringa Que é um vilão, mas a gente vai colocar tudo junto por ali, né? É do mesmo universo Enfim, Cote do Pantera Negra com a Capitã Marvel, daí veio a Gamora também Já voltou skins que não vinham há muito tempo, também tá pra vir aqui a Mulher Maravilha Ou seja, muitos heróis mesmo Mas a pergunta é a seguinte, rapaziada, qual que é o seu herói desses todos aí que a gente tem aqui dentro do jogo? Qual que é o seu preferido? Você aí pode gostar de vários, mas com certeza você tem um preferido, não é mesmo? Então no vídeo de hoje eu trago pra vocês o meu herói preferido de todos esses que apareceram aqui até agora, tá? Então se vocês curtiram o vídeo, deixa o likezão, se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito e lembrando, rapaziada Código Rafa na loja Se você quiser me apoiar, é claro, entra lá na loja de itens, coloca o código Rafa R-A-F-A Dessa forma, você já vai estar me apoiando e me ajudando demais, velho E muito obrigado pra você que já me apoia, você me ajuda pra caramba, tá? E não se esqueça de comentar lá qual que é o seu herói preferido, hein? De todas essas skins que a gente tem aqui dentro do jogo Então já falei do código Rafa na loja, né? Pra comprar qualquer skin, mandar aquele presente pro seu amigo, tudo mais É isso aí, código Rafa na loja Agora sem mais enrolação, vamos lá mandar bala com o meu herói preferido aqui Fechou? Vamos lá! Bora Vocês vão cair mais pra onde? Eu acho que vou cair mais pra cá, tem essas duas casas que dá pra eu cair Tá, eu também, acho que vou cair nessa daqui Eu vou cair nessa aqui Tem gente aqui Aqui? Aqui, ó Pereta Preciso de um A12 pra mim achar aí Eu tenho uma pump verde Ó, tem... Você tá com dois minis aí? Eu tô com um só Tá Cara, aqui, Rafa Vamos lá Vou estourar meu carro Estourar meu carro É um minis Ué Bora ali, abre, vai Vai Doideira Uau Olha, deixa vocês pegarem aí Uou O que é tão Ah, usa um... 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 Opa, tem uma lema É a minha Bichinho, eu quero Não era liama Tem bichinho aqui, ó Por que você quer isso? Porque me salva de HS E eu tomo muito Ai Tem cara de pôs Tem cara de pôs Eu não posso Ah é, ele boa, boa Eu tô atirando 30, 30, tá na vida Help Vou tomar uma snipe Acabou minha boca Foi galera, morreram Nossa, eu não vi os caras até agora Tem uma box aqui embaixo Ah, ali ó Bora atirar nele Tá na vida Tem um Tem um que tá no shield Não sei se a gente tá atirando um mesmo Tirado Carro lá do outro lado Nave 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 Pra mim nem renderizou essa nave ainda É, mas eu Ninguém pegou essa nave ainda Tomei Temos tá uns inimigos Ah, não achei Quebrei escudo Catch, aqui ó Pega aqui ó Cuidado, o cara é a costa Você tomou das costas Catch Não, também jogou de pau Tô com dois Tem um que tá bem meado Acho que é muito legal Deu um papo, jogo Deu esse aqui, pôr Não, agora nós pôr Não tem um papo runt Amor development Ok Tchau 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 A Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Esse cara aqui vacilou, hein? Esse cara aqui vacilou, hein? Meu Deus.